está entrando no ar, programa Academia de Paz, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos, produção e apresentação, Adeilson Salles. Olá papai, olá mamãe, boa tarde amigos, ouvintes, amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora da família e nós estamos chegando aqui para ocupar esse espaço maravilhoso com o nosso Academia de Paz, aquele programa em que a gente procura trabalhar os complexos relacionamentos familiares pela ótica, pela luz da doutrina espírita e é muito bom retornar e te encontrar todas as quintas-feiras, às dezessete horas e aos sábados, às de vinte e uma horas. Nós queremos também, já no início desse nosso encontro, te passar o nosso e-mail para que você possa propor algumas pautas, possa fazer perguntas, enfim, apenas mandar um alô e a gente ir conversando através do e-mail também, que é um canal aberto entre o meu coração e o teu coração. Então se você quiser anotar aí, o e-mail é acadpaz, a c a d, acadpaz, tudo junto, arroba rádioriodejaneiro.am.br. Eu vou repetir que é importante, acadpaz, a c a d, paz, tudo junto, arroba rádioriodejaneiro.com.br. A gente está aqui através dessa emissora que propaga a mensagem da doutrina espírita para todo o planeta. E é claro que a preocupação da direção da rádio é apresentar para todos uma programação que possa ir ao encontro do teu coração e nos ajudar, não é? Nas lutas aí, no aprendizado que todos nós enfrentamos aqui nessa grande escola, ainda em tempo, tempo de pandemia, né? Onde nós somos convidados a ficar dentro de casa e evidentemente a prova é coletiva, mas o aprendizado é individual e cada um de nós vai absorver o aprendizado necessário, consoante a sua disposição, não é verdade? Então a gente está feliz de poder, através do nosso Academia de Paz, voltar a falar ao coração dos jovens, dos garotos e das garotas, dos papais, das mamães, dos educadores, de uma maneira geral. E nós trabalhamos, começamos a trabalhar na semana passada, no nosso último programa, o mais recente, a mensagem do livro Pão Nosso, de número 117, que é Em Família. E antes que a gente continue na abordagem, eu vou relembrar você, não é? Do que trata essa mensagem, para a gente seguir aqui, aproveitando tudo que Emmanuel traz para nós e também para que a gente possa seguir abordando esse conteúdo maravilhoso que nos ajuda nos nossos relacionamentos dentro dos nossos lares. Então a mensagem Em Família, nós lemos um trecho dela e fomos comentando e vamos seguir adiante. Ela tem como frase introdutória de Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo cinco, no versículo quatro, a frase que diz assim, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E Emmanuel começa a destrinchar para nós, não é? Trazendo para a gente a clara noção de responsabilidade, lançando luz nas nossas tarefas como filhos, como pais, como educadores, ele começa o texto dizendo assim, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam, não combinam. Então Paulo nos convida aí e traz para a gente o esclarecimento de que a vida, o problema da luta em família, né? Das dificuldades que a gente tem, é fundamental para a nossa redenção. Ele vai trabalhando esse assunto dizendo para a gente que se nós não conseguimos nos relacionar ou tentar amar ou procurar aceitar, entender um pequeno grupo dentro do lar, como é que a gente vai conseguir amar uma família maior, né? Que é a nossa família dos espíritos, filhos de Deus. E ele diz que às vezes nós somos bons pregadores e não somos bons servidores. Então se nós somos bons pregadores, a gente fala muito bem da maneira como se deve viver, a gente precisa também ser um bom servidor. E ele segue aqui, o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude a piedade que chora sem coragem. Ele não fala da piedade que chora sem coragem diante dos enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Paulo nos fala que não adianta ter piedade dentro de casa, no centro das nossas atividades domésticas, mas não aquela da gente ficar chorando e ficar com medo diante dos enigmas aflitivos. A doutrina dos espíritos está aí para nos esclarecer e dizer que esse grupo de familiares que vivem conosco, nossos pais, nossos filhos, são espíritos com os quais nós já temos um certo comprometimento, já vivemos outras vezes e é claro, a gente se reuniu novamente na sala de aula chamada família para retomar o aprendizado. Então, é importante que a gente possa identificar qual é os pontos nevrálgicos, quais são os pontos mais delicados que nós podemos trabalhar na relação doméstica a fim de realmente construir um novo momento. Por isso que é importante a gente ter essa clareza, não é? E entender que normalmente aquelas coisas que nos desafiam, tanto para os pais quanto para os filhos, esses grandes desafios no campo da compreensão e da aceitação são justamente os pontos nevrálgicos, ou seja, os pontos mais delicados da relação que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos aprender a lidar e se nós não conseguimos administrar ainda certas situações, é importante também que a gente não fique alimentando aquelas contendas, nem o filho com o pai, nem o pai com o filho, porque realmente as relações são complexas e aí a gente tem que ter essa clareza, tem que ter essa compreensão de que é necessário agir e recuar. Não adianta você querer resolver tudo de uma maneira levando no peito, né? Como muitos dizem, não, meu filho tem que calar a boca e me ouvir e a questão não se resume a uma vida só, você está educando um espírito imortal e o filho quando olha para o pai também tem que ter a compreensão. Então essa criatura que às vezes dentro de casa te desafia, o desafio dela pode nem ser concernente a essa vida e sim de algo que está ali no psiquismo dela, que ela não sabe nem explicar aquele sentimento que às vezes experimenta de rejeição para com o pai ou do pai para com o filho. Veja, a doutrina espírita é uma lente que amplia muito o horizonte das nossas relações, por isso que o nosso olhar tem que ir mais além. Aquele espinho que surgiu, aquela contenda, pode ser a ponta do iceberg de uma situação muito mais ampla, conflitiva, que vem desde outros tempos. Então se te chega à luz nesse momento do conhecimento, que você pode usar esse conhecimento para pacificar a tua relação, transformar o teu lar, não é? Já que você não consegue transformá-lo numa, num continente de paz, você pode evidentemente minimizar os confrontos que acontecem, isso é uma questão de inteligência e a gente não pode permitir que o orgulho fale primeiro, não é? E Emmanuel segue dizendo assim, é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Olha aí, justamente o que eu acabei de dizer, é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar, preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta cabrunhado na incompreensão, constitui, 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 perdão meus amigos, engasguei aqui, constituiria falta grave, esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Veja, se você tem a luz para compreender que o lar é um terreno sagrado, de redenção, de crescimento, um campo realmente para você trabalhar o perdão, porque é que nós temos então que fazer uma disputa acirrada da relação com os nossos pais ou da relação com os nossos filhos. Se o conhecimento do espiritismo já brinda a tua vida, já chega até o teu coração e ilumina o teu caminho, é importante assumir com responsabilidade esse conhecimento, colocar a candeia em cima do alqueire, como pede o mestre, colocar a luz no velador, para que toda a casa seja iluminada. Então, se você é espírita, tem dificuldade com seus pais, eles não são espíritas, você tem mais facilidade em compreender. Se você é pai, tem dificuldade com seus filhos, evidentemente que você vai ter mais facilidade em compreender. Então, é questão de pôr mãos à obra e deixar o orgulho de lado, o orgulho que nos cega, que nos impede de ter relacionamentos saudáveis, que nos ajuda a prosseguir, porque nós somos espíritos imortais e precisamos aproveitar essa logística divina, a logística que nos reuniu com esse grupo de espíritos, que nós não sabemos quanto tempo iremos nos encontrar novamente com esses mesmos personagens. Então, é preciso ter clareza, porque as contendas domésticas podem se transformar em conflitos emocionais, processos depressivos, sem falar nos processos obsessivos que podem ser deflagrados, tá bom? Reflita com carinho, releve, deixe a relação em casa mais leve, para que você possa ter uma vida mais agradável no trato com essas pessoas que são importantes para você, não é? Que Deus te reuniu nesse campo bendito e sagrado de provas, mas não para que um se vingue do outro ou para que um possa punir o outro pelas incompreensões ou pelos sentimentos desagregadores que experimente, mas sim para poder crescer, para poder ajudar, para poder estender a mão para aqueles que se encontram na retaguarda. Se nós detemos o conhecimento, não é? Conhecimento iluminativo, cabe a nós iluminarmos aqueles que partilham conosco a experiência na terra, ok? Nós estamos aqui na nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, no nosso Academia de Paz. Nós estamos encerrando essa nossa primeira parte e voltaremos para continuar e encerrar hoje essa lição do livro Pão Nosso, a mensagem de 117, que se chama Em Família, Academia de Paz, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que semeia a paz, que acende a luz do conhecimento espírita, que pode saciar a tua sede de conhecimento, aquela água que se beberdes dela, como asseverou Jesus, jamais terá sede. Voltamos já, Academia de Paz. Olá meu amigo, minha amiga, papai, mamãe, garoto, garota, ouvinte da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos voltando aqui para a segunda parte do nosso Academia de Paz e hoje a gente está bebendo da fonte, das mãos de Emmanuel, no livro Pão Nosso, eu acho que eu disse fonte viva no final, no final do bloco, me perdoem meus amigos, o livro Pão Nosso, a mensagem de 117, que se chama Em Família, que traz para nós uma mensagem realmente contundente, né? Para que a gente possa refletir muito seriamente no tanto que é importante nós aproveitarmos o encontro com esses espíritos que compõem a nossa família consanguínea hoje, mesmo que nós enfrentemos dificuldades. Então, é muito importante que você, amigo, amiga, papai, mamãe, educador, garoto, garota, né? Porque a proposta do nosso Academia de Paz é construir uma ponte de entendimento entre os pais e os filhos através da doutrina espírita, essa grande ponte. Então, você nos encontra aqui na programação da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, às quintas-feiras, às 17 horas e aos sábados, às 21 e 30. Não esqueça, quinta às 17 horas, toda quinta e aos sábados, às 21 e 30, no nosso reprise. Então, amigo e amiga, queridos ouvintes dessa nossa casa maravilhosa, tem também o nosso e-mail, aquele e-mail que você pode escrever e falar direto ao meu coração. E através desse e-mail você pode propor pautas, assuntos que você gostaria que nós comentássemos sobre o relacionamento entre pais e filhos. Você pode também nos auxiliar para que a gente possa aprofundar mais os conhecimentos, contar alguma história, enfim, é com você. A casa é sua, a casa é da família, da família espírita, de todos os amigos e amigas ouvintes da nossa querida rádio, para que a possa levar através do espiritismo esse pão que alimenta a alma. Seguindo aqui com a mensagem de 117, no livro Pão Nosso, nos últimos dois parágrafos, né? É impossível auxiliar o mundo, diz Emmanuel, quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Olha, só esse parágrafo aqui já dá até vontade de parar e começar novamente o programa, porque não é fácil. Não é fácil. Emmanuel vai muito fundo e provoca a gente, ele mexe lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa alma, por isso você tem que escrever para mim, o nosso e-mail, akadpaz, a c a d, paz, tudo junto, akadpaz, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Vou repetir esse parágrafo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Bom, tem muitas coisas a se considerar nesse parágrafo, muitas mesmo, refletindo que é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. O pior, sabe o que é? É que muitas vezes, tanto os papais e as mamães, quanto os garotos e as garotas, os educadores de uma maneira geral, é que dentro da casa espírita, nós conseguimos ser mais amáveis com as pessoas. Sempre estamos dispostos e muitas vezes ouvimos coisas que não nos agradam, né? Mas ali na casa espírita, nós incorporamos aquela persona tolerante, amiga, prudente, carinhosa, caridosa e suportamos muitos desaforos e muitas coisas que certamente em casa nós não toleraríamos de forma alguma, já sairíamos batendo a porta, nos recolhendo e acreditando que dentro de casa é um verdadeiro inferno e que ali realmente só se encontram espíritos inferiores, menos nós. E aí é que nós somos chamados a um comportamento honesto, a um olhar honesto para a divindade, porque é muito profundo e aí acaba caindo a nossa máscara, né? Eu me refiro à máscara da persona, daquele personagem que a gente representa. Então é claro que em casa a gente precisa do exercício, mesmo que não nos agrade, não custa nada ser tolerante. Isso do pai com relação ao filho e do filho com relação ao pai. Alguns pais dizem assim, mas os filhos têm que honrar pai e mãe. E eu repito o que eu já disse outro dia, e os filhos e os pais têm que honrar os filhos que têm. Processos educativos eles não acontecem, não se desenvolvem na base do desrespeito. Por isso estejamos atentos meus amigos. O que Emmanuel nos adverte é muito sério, é questão realmente de saúde física e espiritual. Porque se nós estabelecemos a contenda como modo de vida dentro de casa, é claro que nós não teremos paz. É claro que nós atrairemos para o nosso ambiente doméstico entidades perturbadas, que irão realmente trabalhar para aproveitar as brechas emocionais, as brechas morais que nós abrimos, para semear a discórdia, a contenda, a briga, a discussão e tudo que é situações que venham a trazer sofrimento para o grupo familiar. E aí a gente entra em casa já armado, pisando em ovos, porque acredita e acaba assimilando a ideia de que está dentro de um ringue, de incompreensões, de agressões, de provocações e não é bem por aí. Então veja, nós fomos, nós estamos nessa casa porque a vontade do pai nos situou. Essa nossa reunião com esses espíritos, esse grupo consanguíneo do qual fazemos parte, é resultado da logística divina que entregou para cada um a oportunidade consoante as necessidades que nós temos de evolução e de educação. Então às vezes a gente olha assim, não suporto meu pai, não suporto meu filho, não sei como é que pode, eu não sinto isso, o dia que eu puder eu vou me embora daqui. Mas a vida exime a cobradora ou dizendo a mesma coisa com outras palavras, ninguém foge a justiça divina e todos nós precisamos trabalhar esse contexto. Então eu vou ler mais uma vez o parágrafo porque é fundamental, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Eu convido você, amigo amiga, a ler a mensagem de 117 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, ditada Francisco Cândido Xavier em família. Vou te dizer mais uma vez o nosso e-mail, acadpais, acadpais, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, acadpais, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Escreva pra gente, acompanhe o nosso programa todas as quintas-feiras às 17 horas e o reprise todos os sábados às 21 horas e 30 minutos. Ok? E o último parágrafo dessa lição maravilhosa Emmanuel diz assim, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. Antes da projeção em sociedade, do status que muitas vezes a gente quer alcançar, que a nossa vaidade reclama, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representará a realização essencial. Nós somos convidadas a colaborar, desenvolver o nosso crescimento, nosso processo evolutivo, agora. E como é que a gente desenvolve? Como é que a gente cresce? É justamente nesse atritar das relações domésticas. Não se evolui espiritualmente a custa de favores espirituais. Isso não existe. As conquistas no campo espiritual, elas acontecem através do suor, muitas vezes das lágrimas, do sacrifício e da renúncia. Então, antes de a gente almejar qualquer projeção nos palcos do mundo, como o aconselho Emmanuel, antes da gente querer projeção pessoal para participar da obra coletiva, nós precisamos aprender a cooperar em favor dos familiares. Hoje, convictos de que semelhante esforço representa realização pessoal. Então, qualquer esforço nobre, não é? No auxílio a esses que partilham conosco as experiências em família, esse esforço redundará em realização essencial, ou seja, a realização essencial é aquela que promove o espírito a uma condição de compreensão e entendimento daquilo que realmente é importante na nossa vida. Essa mensagem, ela trouxe para nós, nesses dois programas, material para que nós possamos refletir o resto da vida e em todos os momentos em que formos desafiados no ambiente doméstico, nós precisamos ter essa clareza de que que o nosso trabalho pode ser feito antes do mundo, deve ser feito dentro de casa, para que aí sim, fortalecidos e robustecidos, né? Com aquele lastro, lastro espiritual, emocional e moral, a gente tenha mais facilidade ainda de começar os ensaios para aprender a amar a nossa família maior, que é o mundo, é a onde nós nos situamos, é onde nós somos convocados a desenvolver verdadeiramente o nosso grande e profundo aprendizado. O nosso Academia de Paz vai ficando por aqui, esperando te encontrar na nossa próxima quinta-feira, no sábado às 21h30, quando acontece, 21h30, quando acontece o reprise. Receba um abraço, Adeilson Salles, falando ao teu coração através desse centro espírita que vai para todo o planeta, né? Através da divulgação da rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a emissora do bem, a emissora da paz, a emissora do amor, Academia de Paz, do nosso coração, da rádio Rio de Janeiro, do coração da rádio, para o seu coração, aonde quer que você se encontre, em qualquer lugar desse nosso querido planeta Terra. Muita paz! Acabamos de apresentar a Academia de Paz, um programa que estimula o bom relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Muita paz! Muita paz!